Gente, eu esqueci de falar, eu combinei com o Calango e com aquele rapaz do Geografia, do Geoguess, super especialista, eu combinei com eles de jogar junto hoje, e eu esqueci completamente, mano. Deixa eu entrar no Discord do Calango, pera. Gente, finge normalidade, finge que eu já tinha sabido, tá? Bruno, o que que seu nome é, Inurbi? Opa, é Bruno, é Bruno de trás pra frente. E aí, como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Não é Bruno de trás pra frente, não. Não é? Eu achava que era. Inurbi? Bruno, nem tem aí, velho. Então fica Bruni, né? Eu vi agora, tá errado, eu tenho que arrumar. Pô, primeiramente, eu queria falar uma coisa pra vocês, que estão um pouco empolgados, porque eu tava há muito tempo falando isso pra mim mesmo, porque eu sou muito fã de vocês dois, então, sei lá, eu tô até um pouco nervoso, queria pedir desculpa se eu me cagar na calça. Eu sou muito fã de vocês, velho. Mano, não é uma coisa muito frequente eu me cagar na calça, não, mano, mas se tiver algum dia pra acontecer, tem que ser hoje. Tá bom, pode ser. De repente, nós se caga juntos na roupa. Pode ser também, pode ser também. Perfeito, cumpriram. Temos algumas possibilidades. Tá, certo. A gente pode, nós dois, jogar uma partida contra o Páscoa e a gente pode pesquisar na internet. O cara não pode até pesquisar. Nós dois jogando a pessoa na internet contra ele. Caralho. Ou a gente pode fazer cada um por si e nós dois pode pesquisar na internet e ele não. Não, é que eu acho que eu não me garanto nem se eu pesquisar sozinho, entendeu? Eu preciso de apoio de alguém, qualquer, nem que for. Eu acho que eu sozinho vai ser muito ruim, sabe? Mas pode tentar também. Tá bom também. Posso dar só um diafragma pras pessoas que me acompanham aqui que não conhecem o Páscoa, por exemplo? O Calango, você já vê o Calango comigo sempre, o Calango, né? O Calango, o Calango. O depilado. Que é aquela carinha, aquela carinha moidinha, assim, pessoa com cara de sofridinho. Mas o Páscoa... Eu e o Brilho depilamos o cu junto. De mão dada. Caralho. Sério? Foi da hora. Eles eram uma amizade com a galera. E qual que foi a... Como é que vocês chegaram nesse ponto, assim? Como assim? Como é que a gente foi parar lá na depilação? A gente foi de carro, né? Eu sabia que essa é a resposta, mas... Foi o que? Uma promessa? Foi o que? Não sei o que você deu essa ideia. Acho que um dia eu falei pro Zero, Zero falou, nós falou todo mundo, nós foi, né? Então, começou como uma piada, depois foi ficando mais sério, acabou que chegou o momento em que a gente tava lá depilando o cu mesmo. Entendi. E foi com a feira, e foi com a dona Solange, né? Não, Solange foi a véia, né? Eu não lembro o nome da mulher da depilada, só era da Solange. Ela fazia a mão propaganda, ela, ó, é a cera de chocolate branco. Não, mas o que eu queria falar é pro passe apresentar pra galera que não conhece ele, né? O que ele faz da vida dele, a importância sua no cenário do Geoguester. Pode falar um pouquinho pras pessoas, por favor. Então, eu faço conteúdo de Geoguester, pra quem não conhece, é um jogo que usa aí o Street View, o Google Street View. Basicamente, se é colocado em algum lugar do Google Street View, você tem que acertar onde você tá. E aí o meu conteúdo é focado nisso aí. Eu comecei a fazer um conteúdo despretensiosamente lá pra 2021. Jogava com a avó? Jogava com a avó. Recente, recente. Bonitinho, né? É uma relação com a avó e minha. Ah, era com a sua avó mesmo? Eu achei que tava brincando. Não, não, é sério, é sério. É que foi uma coisa da pandemia, que tipo assim, eu sempre gostei muito de jogar, tá ligado? Só que como minha avó na pandemia ficou muito tempo aqui em casa, ela não conseguia... Ela não conseguia acompanhar muito, tipo, sei lá, um código da vida, um CS, um pôr ali. Sim, mais rápido. Aí, é, aí a gente... Later, né? Que isso. Lerdinha, né? A gente começou a jogar um Geoguester que ela conseguiu acompanhar e tal, e ficou. Aí eu comecei a melhorar no jogo. Falei, pô, não vi ninguém fazendo o vídeo, falei, vou começar. E tá bem hoje em dia? Ah, tá legal, tá legal. Tá crescendo bastante. A avó ou o conteúdo? Não, a avó, a avó. Ah, não. O conteúdo. A avó? A avó. O conteúdo também, né? O conteúdo também tá bom os dois, né? O conteúdo tá legal, o conteúdo tá legal também. Você já participou de campeonato? Já ganhou alguma coisa assim? Cara, então, campeonato, eu já... Eu costumo fazer campeonato pra comunidade, tipo, há um... Tipo, faz, sei lá, faz uns... Periferia, você diz? Dois anos. Como assim? Não entendi. Não, então, organiza, tipo, tem a comunidade do Brasil, a galera que gosta de jogar. Ah, a comunidade brasileira, entendi. Isso. Legal, legal. E aí, eu junto o pessoal e falo, ah, vai pro campeonatinho aí, valendo nada, só pra gente se divertir. Ah, que legal. Mas agora, recentemente, o Joguester começou com uma parada mais séria do competitivo. Então, é, mais que ranking, tipo, campeonatos presenciais, tipo, como se fosse um esporte, tá ligado? Nossa, que legal, velho. Então, esse ano passado já teve... O bagulho é muito foda, estrutura. É, vai, é muito foda. Os caras andando no Google Street View, no bairro ali de Birapuera, no bairro do Guaralama em Uberlândia, e a arquibancada toda assistindo os caras andando em Uberlândia. Não dá pra desmerecer, porque se for parar pra pensar, alguém vê o joguinho que nós joga e fala assim, ah, fica jogando joguinho também, é igual, é igual, é igual, é igual. Mas eu não tô desmerecendo, tô falando, o bagulho é foda. Não, eu senti que você desmereceu, mas tudo bem. Aí você acerta o bagulho e dá um risco na vitinha. Não, mas é bem maneiro. Inclusive, teve um brasileiro aqui agora que mandou muito bem, que é o Orlando. Você conhece ele? É o nosso, conheço, conheço, tá? É o nosso, tá direto, ele joga aqui na minha live, na comunidade e tudo mais. Foda. Ele mandou muito bem agora, foi pra Suécia, ficou em segundo lugar. Ah, Suíça. É, da América inteira. Deixa eu criar aqui então a nossa sala. Então, a gente pode, nós, eu e o Brino, sem pesquisa, mas é nós dois... Sem pesquisa, com certeza? Sem pesquisa. Mas é nós dois, é duas cabeças contra do passe. Mas as nossas duas cabeças não valem metade da dele, velho. Não vale, é verdade. Não tem porquê. Não, mas pode ser, pelo entretenimento. Não, a gente pode pesquisar então. Tá. Tá. Ó, o que que eu fiz agora? Eu botei mundo urbano, então vai cair, tipo, pode ser cidade pequena ou grande, mas vai estar numa região urbana. Certo. Eu botei três minutos e meio, só que, como aqui a gente mudou coisa agora, é um duelo, é tipo, é um modo de duelo. Quando alguém dá o primeiro palpite, o tempo começa a contar. É pro outro lado, tá ligado? Tipo, meio que vira uma... Ah, perfeito. Aí vocês querem que eu bote quanto nesse tempo? Dois segundos. Mentira. Não sei, não sei. Não, ó, eu vou botar, eu vou botar 30 segundos. 30 segundos. Depois que alguém acertou. É, depois que alguém mandou o palpite, mas eu não vou mandar o palpite. Então, tipo... Mas a gente pode mandar e se fuder você aí também, né? É. Porque você tá em vantagem. Se vocês acharem aí o bagulho, quiserem mandar pra botar o tempo pra correr... Vai destabilizar o seu mundinho frágil, tá bom? Hoje a gente vai acabar com a sua raça. Tá bom. Tá bom, beleza. Preparados, então? Só na risadinha, né? Você não muta, hein, caramba, que nós é time agora. Só ele muta. Tá, o Paz que muta sozinho. Você acha que a gente se separa? Tipo assim, você faz a pesquisa e eu falo, ou você faz... Ou os dois faz junto. Porque conseguir pesquisar mais rápido, ganha. Você pesquisa, então, porque eu sou lento. Não, mas a gente pesquisa junto, vai. 3, 2, 1. Perfeito. Ai, tô nervoso. Ai, mano. A gente vai perder. Mas é azul ou não é vermelho? Não sei. Verde? Mas é vermelho. Tá. É Roraima. É Roraima. Tom e Joss, resto agree. Eu vou procurar isso. Calma, tá cheio de coisa. Tem muita loja, mano. Velho, não, tira o correio agora. Mariquina City. Mariquina City. Vê onde fica Mariquina City. Calma, como é que escreve Mariquina? Mariquina com K, Mariquina com K. Mariquina City. Onde fica? Mariquina, nas Filipinas. Então é aí. Mano, deixa... Calma, calma, calma. Deixa eu andar um pouquinho. Você quer fuder com ele? Não, manda Filipinas. Já bota aí no Jô José, velho. Tá escrito a Bahiã, Bahiã. Ó, pode ser na Bahia. Não, não era Bahia, velho. Era na Mariquina, Filipinas. Ó, nesse endereço aqui. Eu tenho endereço, eu tenho endereço. Você consegue pôr? Se consegue pôr? Calma aí. Se consegue pôr? Cadê? Eu tô procurando Mariquinas. Onde é que fica Mariquinas no mapa? Eu já consegui o endereço. Mariquina? Tô vendo aqui onde é que fica no mapa. Calma aí. Eu vou pegar o endereço. Rua 999-JP. Pera, Mariquina é aqui em cima de Manila. Você tá vendo aí no mapa? Quando eu clico? Tô, 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 tô. Mano, é aqui pertinho, peraí. Me ajuda a achar Mariquina. É pertinho. Nós temos que achar agora a cidade Mariquina City. É isso, né? Tô procurando, cara. Ah, não. Ah, mano, é mais perto de Manila. Cadê Mariquina? Aqui, Mariquina, Mariquina. É isso. Cadê, cadê, cadê? Isso, cadê? A rua é 999. A rua... É rua JP Rizal. JP Rizal. Santibar e Guedas. Mano, vai achar nu. Mano, vai achar nu. Vou achar ele for dele. Ele quer mandar aqui mesmo, mas manda. Mano, manda aí, manda aí. Foda-se, manda Mariquina. Vou mandar na Mariquina. Pó no Codê. Foda-se. Nossa, mano. Caralho, mano. Mas, ó, é que é grande Mariquina, né? Nossa. Mano, então, Mariquina não é nem uma cidade... Não sei se é uma cidade. Será que é uma cidade, tipo, Guarulhos, em São Paulo, assim? Eu acho que era um bairro Mariquina, velho. Pode ser um bairro. Eu acho que é um bairro Mariquina. Mas é impossível ele estar mais perto que a gente. Impossível, velho. A gente acabou com o mundifragio dele, velho. Acabamos com ele. A gente acabou com o mundifragio dele. Ó, fica vendo. Vamos humilhar ele agora. Ele vai ficar em choque. Ele vai voltar a me esperar. Olha lá, ele deu o gays dele lá. Vai ver com esse glóis pra porra, né? Ué. Ah, horrível! Horrível! Muito ruim, muito ruim. Você para no mar, irmão. Que isso? Vixe, já começou outra. Ó, galera, galera. É o seguinte, esse modo, ele não dá pra parar. Puta, ele fala... Ele vai um atrás do outro. Tá bom, só pra falar que você é um fracassado, então, tá bom? Desculpa aí. Tem que só na azul aqui. Já achei a rua. Avenida Highland. Highlander? Highland. Eu não sei falar isso. Avenida Highland. Highland, isso. Procura Highland que eu vou procurar outra coisa pra... Mano, acho que nós estamos no Brooklyn. No Brooklyn, tá? Em São Paulo? No Brooklyn americano. Mano, nós estamos com certeza, nós estamos no Brooklyn. Como assim com certeza? Você é especialístico? Mano, não tem... Ó, achei... Achei um santo. Achei outra rua. Thursday, 9 e meia. Thursday, 9 e meia. Pô, que porta legal, cara. Mano, é Brooklyn, porra. É Brooklyn. Rua... Você pensou Highland? Highland. Highland. Saiu no Brooklyn aqui. Avenida Highland. Por mim, a gente já jogava no Brooklyn. Botava no cozinho dele. Aperta aí, então, se foda. Eu não sei onde ficou o Brooklyn. Eu tô procurar. Calma, eu tô aqui no... Achei um lugar. St. Francis College. St. Francis College. Então, vamos procurar isso no Brooklyn. Vamos procurar isso no Brooklyn. Aonde fica o Brooklyn? St. Francis College. É perto de fones? Pinheiros? Não, é de São Paulo? Rua Joaquim Antunes? Não é isso. Não é possível. Não é isso. Aqui, St. Francis College. Cadê o endereço? Alumínios... Todo o site dos caras, irmão. Calma, 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 calma. Aqui, achei! Não, não achei, não. Mano, acho que o Brooklyn é um bairro, né? É um bairro de Nova York, é isso? É. A gente já tem informação. Volta pro mapa, volta pro mapa, calma. Brooklyn, é no Brooklyn mesmo. 1, 7, 9, lindos. Eu falei, eu falei! Vai, vai, acha Brooklyn no mapa, que eu sou ruim disso. Eu não sei nem onde tá Nova York. New Orleans? É perto de New Orleans? Deve ser, velho, deve ser. Aqui, Nova York. Aperta pra eu ver também. Ó, Brooklyn. Aqui, Brooklyn, aqui, ó. Tá. Qual que era a escola que você falou? St. Francis. St. Francis. St. Francis, Brooklyn. St. Francis College. St. Francis, Brooklyn. Eu vou procurar o que tem perto pra gente achar mais rápido, pera. Mano, a gente tá bem no meiozinho do Brooklyn. Tá saindo em Guarulhos, calango. Então, tô vendo aqui no mapa, tô pegando cola. Tá aí, bebita, saindo. Fica mais pra esquerda ali, perto do downtown Brooklyn. Brooklyn Story, biblioteca. E vai acabar o tempo, aí é foda. Mas tá bom, não tem como ele tá mais perto. Colégio, New York, colégio. Vou botar perto da outra escola ali. Porque escola, escola deve ser perto de escola. Escola fica perto de escola. Vamos ver. E deu bom? Pelo amor de Deus! Peraí, que porra é essa, véi? Era mais pra baixo, velho. Aí embaixo. Nossa. Boa, boa, boa. Já começou a dar nem tempo de respirar. E o que é isso aí? Tigrinho? Multiplicou? Ó, tem um negócio no táxi já, Brinho. Tem um negócio no táxi já. Ó, tá escrito um, tá em russo. Mano, nós temos que procurar. Nós estamos na Rússia, calango. E tem aqui um negócio chamado Delkacar. Isso aí deve ser só em algum lugar do mundo. Delkacar. Ih, cara, ali é Londres. Que Londres? Ué. Tô procurando aqui o Cinep Marquete. Você achou o Cinepolis aí? Não. Tem tipo um prédio do UFC aqui, só que tá escrito PTC. Hum, entendi, entendi onde você quer chegar. Velho, que lugar sombrio. Pode ser que seja Ucrânia, tá ligado? Não é, mano. Ucrânia, mas não sei. Mano, eu achei uma escrita aqui, velho. Acho que é um musical que tá em cartaz. Chama Caixa Podat. Mano, eu já sei. Vou tentar fazer uma coisa, calango. Vou tentar salvar a imagem e jogar no Google. Pera. Uma boa. Salva a imagem. Eu tô procurando outro bagulho aqui. Vou salvar no Google as imagens. Peraí, calango. Achei, calango, eu achei. Achou o quê? Mas tá em russo, eu não entendo. Ah, mano. Eu achei o lugar, eu achei o lugar, calango. Mas tá tudo em russo, eu não entendo nada. Eu achei um lugar, acho que é um museu. Nossa, eu não vou conseguir entender, calango. Achei o endereço, calango. É em Moscou. Moscou. É no coração de Moscou, calango. No coração de Moscou, ali, ó. Coloquei no mapa já. Você achou mesmo? Achei no coração de Moscou. É onde que tá Moscou? Eu não tô nem vendo, mano. Eu confio em você, velho. Eu confio. Eu tô no Google Maps, eu não tô no jogo, velho. Dei o gás. Se não for Moscou, vai ser foda. Cadê o jogo, cara? Eu perdi o jogo. Alá, no coração de Moscou, brito. Eu não tô achando o jogo, pera. Mas que se fodeu. Ele é muito ruim. Perdi, calma. Eu não dei um de dano, mano. O tabagulho. Nossa, fodeu. Já começou outro, eu nem vi o compartilho. Olha lá, já começou outro. A presidente George Bush... Mas chegou o compartilho, só pra eu saber que eu não peguei aqui, velho. Texas, 1, 1. Tama no Texas, 1, 1 Norte. Mano, mais fácil, velho. Mais fácil. Vamos naquela do lado, no malzinho do outro lado da rua ali, que deve ter os endereços ali, ó. Já achei a rodovia. O foda é... É pra esquerda de Dallas. Achei, caramba! Você tá no Texas. Cadê? Não, eu já sabia disso, imbecil. Tá escrito aqui na minha cara, que Texas. Eu tô vendo aqui, ó. Texas, 1, 1 Norte. Então é isso aí, eu achei aqui desde 2014 no Texas, eu achei que nós não tinha pegado essa parte ainda. Calma aí, qual rodovia que nós tá que você falou? 2, 4, 1? 1, 6, 1. 1, 6, 1, então deve estar perto dessa. É pra esquerda de Dallas ali, esquerda de Dallas. 2, 8, 1. Você falou que nós tem que achar? 1, 6, 1. 1, 6, 1, nós tem que achar? É. Tá bom, tá bom, vou te falar onde tá, tá bom? Tá bom. Ela é perto de Irving e Arlington. Aqui, Arlington. No meio dos dois, de Irving, é na direita de Arlington, é no meio dessas duas. Na direita de Arlington? É, não sei, o que que eu falei? É, entre Irving e Arlington. Eu perdi de novo, velho, eu perdi de novo o programa aqui. Aqui, 1, 6, 1, achei, achei. Ah, eu perdi, pera, caramba, pera aí, pera aí. Olha no mapa, olha no mapa. Eu não tô achando o mapa, pera aí, achei. Ó, a gente tá, tem, ó, Grande Prairie, Prairie. É isso mesmo, calango, é isso mesmo, você achou? É isso mesmo. Temos que achar certinho agora onde é que tá, onde é que nós tá na rodovia. Nós tá perto do mauzinho, vamos achar o mauzinho aqui. Tem um cheesecake house, tem um cheesecake house, tem uma loja de apartamento chamado DQ Restaurante, procura um DQ Restaurante. Mano, ela acaba bem ali, então deve ser bem perto de onde a gente tá, calango. Achei, eu acho que é isso aí, onde nós tá, cara. Not The Ward, Junt Car. Não achou DQ Restaurante? Mano, eu acho que é bem onde você botou, juro por Deus, velho. Será? Não é possível. Mas eu vou descer mais um pouquinho pra conferir no replay. Mano, não é aqui. Então eu vou descer ali pra baixo, apertei no lado de baixo, que tem uma pizzaria lá embaixo. Então, mano. Ai! Nós temos que descer mais um pouquinho, velho. Ele aceitou em cima! Ele aceitou em cima! Ai, que puto! Caralho, é muito rápido, velho. Ó, pega a criança, já vou pesquisar onde que passei com a criança. Vê onde tem esse fusca do novo aqui, ó. O New Beatles? É, o New Beatles. Calma, vamos ver se tem placa, velho. Calango, achei. Lowick Road. Pesquisei, pesquisei. Lowick Road. Lowick Road fica na Ucrânia. O K é Ucrânia, né? Fica na Ucrânia. O K é United Kingdom, velho. Kingdom, então fica nesse Yahoo, o nome do bairro. O Yahoo, o Kington. E a RU, que respostas? Com H, com H. A RU, o A RU. Tá, deixa eu ver se eu acho. O A RU. O A RU. United Kingdom, você não sabe a cidade? Não tem como saber a cidade. É o A RU, é o A RU. O A RU, a cidade. Aqui? RU, RU. A RU, isso, isso. Não, é RU, H-U-L-L? É, cara... Não, 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 não. É H-A-R-R-O-W. Nossa, eu não tô vendo nenhum A RU. Vai precisar de um direcionamento melhor. Calango, é na direitinha de Londres. London, né? Aldeia na Inglaterra. É um barro de Londres. É certeza? Eu achei que Brokinghurst é uma aldeia na Inglaterra, hein? Não é, não é. É um barro de Londres. A RU! Achei a RU! Achou? Eu tava no mapa, achei a RU. É isso, é isso. Você tem certeza? A bisoleta, caralho. Aí é nessa rua aí. Já vamos mandar, então. Vamos fuder com esse maluco. Calma, essa rua! A rua? Qual que era a rua? Esqueci a rua. Era... Caralho, velho. Ah, já mantei, já pertei. É pra deixar ele em pânico, pra deixar ele em pânico. Lorik é a rua, Lorik. Procura Lorik, rua. Tá, agora já era. Não tem como trocar mais. Lorik, 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 Lorik. Mano, deve ser perto da escola aqui, velho. Pô, Brokinghurst. Lá na casa do caralho, hein? Se for Brokinghurst, eu vou... Que puto, velho! Que desgraçado! Pou 3 de dano, imbecil! Caralho, como ele parou na esquina sem ver o Google, cara? Vocês estão bem, velho. Vocês estão muito bem. Caralho, velho. Bora, bora, bora. Isso aqui é Brasil. Só que alguém foi decolado aqui. Aqui eu já tô no mato, Bruno. Aqui eu já tô no meio do mato. Mano, isso aí é Morumbi. Isso aí é Morumbi. Não, tá, tem que ter coisa que não tá em português. É, agora eu vi agora. Ih, tem um Ipiranga aqui. Calma, um Shell, na verdade. Tem um rapaz forte com os filhos. Eu acho que é russo, hein? Puta, é Rússia. Flowers Club. Ah, não, aguentei num beco aqui. Nunca mais saí, viu? Inclusive, eu acho que vou morrer no final. Mano, eu tô na civilização. Eu tô na civilização. Eu não tô, não. Eu tô num beco aqui, literalmente. Ai, vim pra cidade. Mano, tem o nome de um lugar, mas tá tudo em Rússio, velho. Opa, achei uma avenida. Eu tô, eu tô na dos, junto com os carros. Mas tá em russo, velho. Como que eu vou entender o nome? Então, isso aqui tá foda, velho. Cara, não tem como, velho. Mano, eu acho que pode ser São Petersburgo, hein? Velho, eu tô com você, mano. Ó, tem um bagulho gigantesco aqui, que é tipo um Walmart, parece. Capceab. Deixa eu ver uma placa de uma mulher com pouca roupa aqui. Tem um endereço aqui, velho. Tem um telefone, Calango. Deixa eu ver, telefone. Chiquinho? Company Transverse. Achei, Calango, achei onde nós tá. Achou mesmo? Achei, nós tá em România. Que România, cara. Confia em mim, irmão. Tá escrito aqui, velho. Nós tá na România. Que România, velho. România, cara. România nem tem, nem fala cirílico. Hebraico. Eu nem sei onde fica a România. Eu nem sei onde fica a România. É România, România lá pra baixo. É, vamos aí nesse aí mesmo. Pra baixo da Uc... Nossa, será que é România? Eu acho que é România, velho. Mas já foi agora. Se for România, você vai ver... Desculpa. Vou ter ido junto com você, mano. Mas acho que é România, velho. Nossa, foi bem, Calango. Parabéns. Nossa, ele acertou em cima. Que p*** é isso? Não, é impossível. É impossível. Ele tá roubando. Impossível. 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 Nós perdeu! Mano, a gente per... Véio, pelo amor de Deus. Pera, como que a gente perdeu? Como que a gente perdeu? Não, isso aqui não é possível, cara. Como que a gente perdeu essa p***? O România nem tava dando a vida. Não, surreal isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tava dando a vida, velho. Vocês acharam alguma coisa? Vocês tinham certeza que era... É, a perguntinha dele. Olha como ele pergunta debochado. Olha como ele pergunta debochado. Vocês acharam alguma coisa? Mano, eu venho falando que era România. Vai tomar no... É porque vocês mandaram a mesma cidade. Eu falei, eu sei lá. Caralho, velho. Como que você tem... Mano, eu achei um lugar de flores que chamava Flower Club. Procurei no Google. Flower Club, Rússia. Saiu São Petersburgo. Foi em São Petersburgo. Não achei mais nada. Não dá pra pesquisar, porque o bagulho tá hebraico. Mano, imagina ele com o Google, velho. Ia ser surreal. Uma máquina mortífera, velho. Uma máquina minha, né? Não, e nós vazou o endereço, o telefone. Vazei meu endereço, Pás. Tudo. Ah, não. Tudo à toa. Eu perdi, velho. Saiu logo o meu endereço. Saiu mesmo, juro por Deus. Não saiu, mas saiu a localização ali no ponto de São Paulo. O caminho até a Rússia. O caminho é reto até a Rússia. Como que você descobriu a cidade, Pás. Cara, eu consegui ler o nome da cidade num... Ah, para. Como que você conseguiu ler se você tava em Rússia, velho? O cara sabe falar hebraico. Qual que era o nome da cidade, então? Por favor, solete. Quer dizer, diga. Samara. Ah, meu peru. Não é possível. Não, eu consegui ler o Samara, mas também consegui ler no... Vi outras vezes também na língua deles, né? Na língua deles eu não sei nada, não. Caralho, que joguinho de filha da puta, velho. Jogo de imbecil, velho. Ah, mas eu achei que nós foi bem, assim, sabe? Não, foi bom, foi bom. É porque o que acontece nesse modo de jogo, ele... A cada rodada, meio que vai rodando um multiplicador. Então, por exemplo, só acabou porque a gente já tava numa rodada muito avançada e aí multiplicou a diferença dos nossos palpites por três e meio. E aí por isso que vocês perderam a vida toda numa rodada só, mas... Mano, é foda. Não tem como eu deixar mais equilibrado. Tipo assim, o que mais que a gente pode fazer além de pesquisar a internet? Cara. Se tiver um geógrafo do nosso lado, irmão. Não tem o que fazer. Vamos chamar o Sérgio Alvuguetes para jogar com o nome. Eu acho que o meu software foi meio horrível mesmo, velho. Mano, agora o passo que vai ficar vendado. Caralho. Ele vai jogar... Ele só vai sentir que ele apertou em algum lugar. Ô, galera, eu voltei aqui nessa agora, não vou poder acompanhar vocês, mas eu queria fazer um convite que vocês topassem a nós fazer depois. Uma edição nós fazendo só no Brasil, o que vocês acham? Com certeza. Nós fazemos uma edição no Brasil, que daí nós tentamos achar a Minas Gerais, o Berlândia. Roraima. Roraima, Roraima, Roraima. Vai poder aparecer. Roraima com a montanha de neve. Se tiver montanha de neve é a Roraima. A esquina do Habibes. Não, eu topo muito, topo muito. Obrigado, então, por deixar eu participar aí. Deus abençoe vocês, viu, gente? Bom demais, viu? Vamos juntos. Um beijo no coração de vocês, viu? Vai com Deus, Brinão. Valeu, galera. Um beijo no coração. Valeu. Caralho, muito da hora. O cara é muito bom, cara. Eu estou em choque, velho. Eu estou em choque desse cara, velho. E ele não usa o Google, cara. Como que ele achou o lugar da Rússia? A rua, velho? Mano, assustador, chat. Na moral, assustador. Eu estou indignado, velho. Eu estou em choque.